Os da sorte, os da sorte 41ª edição do Mastros da Sorte Você já confere a beleza da cidade que nós estamos Estamos na cidade de Icapuí Primeiríssimo prêmio Ganhadora tá feliz da vida Nós vamos agora fazer a entrega aqui na cidade de Icapuí Vamos fazer a entrega agora A ganhadora do primeiríssimo prêmio A Maria Eliette Rebouças Tá chegando de muita boa hora Aí eu fiquei um pouco em dúvida assim Porque sempre a gente recebe trote, né? Aí foi que confirmou que o prêmio tinha saído pra Icapuí Olho d'água Aí eu digo pro povo de Icapuí Que compre, que é verdade Feliz também sempre fica os nossos vendedores autorizados A população tá muito satisfeita O crescimento do Mastros da Sorte Aqui em Icapuí tem sido espetacular Em Icapuí é só festa! O Mastros da Sorte promove sonhos Claro, tornando o centro das pessoas em realidade Não é diferente, porque aqui em Aquiraz No sítio Guarda Ele, o iranil do Carlos da Costa Vai levar um checão no valor de mil setecentos e cinquenta reais Minha filha tava marcando ali Aí ela gritou Pai, você ganhou, pai Aí ela veio Graças a Deus Isso é bom demais, né? Pra Aquiraz, Júnior? Bom demais 55 ganhadores em nove meses É bom demais Iranil do Carlos da Costa E aqui no sítio Guarda É só festa! Chegamos à cidade de Pindoretão Estamos em Pratius E Pratius está em festa! Pensei que eu não tivesse comprado, né? Aí em seguida ela liga novamente Eu confirmei Rapaz, realmente eu comprei Elas têm de arriscar E confiar que é uma sorte, né? Marquinhos, assim, aqui de Pindoretão Já são tantos ganhadores, né? Da sede, dos arredores Aqui de Pratius já é o quarto O quinto ganhador só aqui de Pratius Um dos ganhadores do segundo prêmio E aqui em Pratius é festa ou não é? Rosinildo Alexandre Gondinho Sabe quem é ele? Ganhador do terceiro prêmio Eu estava trabalhando Quando a minha esposa ligou Eu disse que eu tinha ganhado a moto Você tinha ganhado Então você não estava marcando O Mastro da Costa Mas o CPD estava marcando Por você, Rosinildo E aí? Cinco mil reais Chegou embora? Chegou embora Eu estava precisando Para ajeitar meu carro Mais de 85 ganhadores Só aqui na cidade de Aracati E aqui em Aracati É muita festa! Estamos na cidade de Cascavel Para fazer agora a entrega De um dos ganhadores Do quarto prêmio Nome dele? Daniel Alencar de Oliveira Vai receber um checão No valor de 25 mil reais E a emoção na hora Que estava marcando? A emoção é muito grande Pessoal ligando Dando parabéns Parabéns, é verdade Daniel, agora 25 mil reais Chega em boa hora Chegou em boa hora É, deixa guardadinho É, Marquinhos Mais uma vez Aqui na cidade de Aracati Vai ter a do Mastro da Sode Daniel, feliz ano dessa vez O Choró está na nova Está em festa E essa semana já comprou? Ainda não Mas amanhã Se Deus quiser eu compro E aqui em Cascavel É só festa! Barra do Fortim está em festa! Meu amigo A maior festa Aqui na Barra do Fortim Exatamente Em Fortim Na cidade de Fortim Um dos ganhadores Do quarto prêmio Da edição especial Do Mastro da Sorte É aqui na Barra do Fortim O nome dele O nome dele É uma pegadinha Uma brincadeira Mas depois a gente Confirmou Bateu o endereço Aí é sair para a galera E confiar E acreditar na Sorte Já são 43 43 ganhadores De 41 edição É muito ganhador É por isso que eu digo Barra do Fortim Está em festa alta! É! É Sorte! É Sorte! É Sorte! É Sorte!